O senhor sabe quem é o pastor Sandro Rocha? Eu sei quem é o pastor Sandro Rocha. Você lembra que ele fez uma teoria muito interessante, teve muito seguidor, inclusive. Ele fazia live... É, não, ele faz live pra 70 mil pessoas, sim. É um gigante. Sim. Um gigante na direita, bolsonarista. Ele disse que o Renan... Que não deixa de ser simbólico. Ele disse que o Renan derrubou um helicóptero. Do Teori Zavascki. Não, peraí, não coloca ainda. Não, não, vazou, vazou. E ele fez a teoria dos clones do Lula, que até o Lula comentou. Chegou, viu o que o Lula comentou. Eis que Sandro Rocha volta na vanguarda da política brasileira e lança mais uma teoria. Pode colocar aí a próxima teoria dele. Outra aí. Dá uma olhada, Pavão, Mistúrios, Jaque Arte, louvor e palavra. Obrigado, Deus abençoe. O melhor bolo de Nova Iguaçu. Quero experimentar, hein, Jaque Arte. Faz um seco pra mandar pra nós. Maduro acusa Lula e Gustava Petros de vencer as eleições por fraude. Tá na CNN ele falando isso. Terra Brasil... Agora dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Dá uma olhada nessa foto. O que você fala pra mim? Dá uma olhada nesse. Dá uma olhada nessa outra aqui agora. Sobe essa outra. Dá uma olhada nessa. Agora volta a outra, Gabriel. Maravilha, Daniel. É vir, beijo. Maravilha, hein. É, Saf. Pelo amor de Deus, mano. É R$29,00 por mês, cara. Por que você não fez então? Faz ele comprar o prêmio pra você. Ah, tá. Fala com ele, então. Bota aí. Dá uma olhada nessa aqui. Você acha que o Maduro tem sósinha, irmão? Sim ou não? Você acha que o Maduro tem sósinha? Sim ou não? Eu sei que os caras da direita, esses imbecil aí do X, fica falando que eu sou um cretino. Que eu fico com essa história de sósinha. Que eu fico com essa história de distraus. Que eu fico atrapalhando a direita. Põe a outra aí, Gabriel. Põe a outra aí. Troca aí. Eu atrapalho não. Vamos lá dar outra foto, irmão. Você acha que é a mesma pessoa? Olha aí. Ele tá rindo por quê? Porque ele descobriu, né? Ele descobriu mais uma coisa. O grande professor Sando Rocha. O que ele tá dizendo é que o Maduro tem um sósinha? É. Não é a mesma pessoa. É isso mesmo? Meu Deus, cara. 70 mil pessoas ao vivo ouviram a grande teoria, professor, que o Maduro tem um sósinha. Caramba. Isso é a direita verdadeira. Não aquele Didi Red Pill, que fica só copiando. Estão das mesmas merdas. Não. Ele não fala com o MBL. O pastor Sando Rocha não fala com o MBL. Não foi com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro fala, não. Os menudos, eles chamam a gente de menudos? Os menudos derrubaram o avião do Teori Zavascki. Deram um tiro no carro do juiz. Caramba, cara. Olha isso. E olha a cara dele. Bota na tela aí, ó. Pô. Não fala na cara dele. É um fofinho. Rapaz, isso aí... Olha isso. Isso aí dá uma capa de um filme de terror. Tem alguém que comentou que ele tá sempre de olho vermelho aí. O que é que poderia ser? É... Sei lá. Pode ser só psicopatia mesmo. Então é isso. Eu ia trazer isso porque eu chafurdei, né? O Renan gosta muito do pastor Sando Rocha, tá? O professor ali gosta de serviço do pastor Sando Rocha. Porque talvez é a única pessoa que realmente dá uma importância grande pra ele nas histórias. Porque ali o Renan é poderoso. Ah, tá. No imaginário do pastor Sando Rocha, o Renan é um... Poder existir. Lex Luthor. Hum. É um gênio do mal. É um gênio do mal. É um gênio do mal. Caramba. E é isso. Eu queria trazer isso pra você, pra te apresentar. Pastor Sando Rocha. Teremos novidades, pastor Sando Rocha, porque aparentemente, o professor, ele tá envolvido com o Zóio Verde. Quem é Zóio Verde? Tem que ensinar tudo pra você, professor. É, não. É todo estudo pra entender o Sando Rocha. Nem eu entendo 5% ainda. Quem é o Zóio Verde? É o Bolsonaro? Você não conhece o Zóio Verde? O Zóio Verde é um grupo de idosos bolsonaristas do Twitter. São o Zóio Verde. E o Coringa, Zóio Verde. Não sei o que, Laurinha, Zóio Verde. Eles perseguem os traidores. Ah. O bolsonarismo. Sabe quem que são os traidores? Eles ficam o dia inteiro atacando os traidores. Que é o MBL. Alain de Santos. Ah, tá. Eles atacam os próprios bolsonaristas. Sim, e gente que é compartilhada por Carlos Bolsonaro, tá? O Salles teve que fazer um vídeo respondendo o pessoal. O Alain de Santos pede pra eles parar de seguir esse pessoal do Zóio Verde. Ó, Alain de Santos é traidor. Salles é traidor. O... A Paula Marisa. Eles ficam dando apelidinho. A Paula Marisa. Eles chamam de Pau de Marisa. Cara, sabe quem não é? Sabe quem não é? É. Eles são muito fiéis ao Ricardo Nunes. É o maior conservador de todos os tempos. Ah, é? O Ricardo... Aquele... O prefeito aqui de São Paulo? Sim, sim. Esse sujeito é o maior conservador que existe pra esses caras? Eles pintam ali de Zóio Verde. Eles colocam uns raios. Ricardo Nunes, o cara... O maior elemento sem energia do universo, né? O sujeito tá absolutamente bateria fraca, quase acabando. Eles botam um raio no Zóio desse cara. O que é esse cara? Ele mora num lugar que não tem... Ele tem um assistante que não tem nada? Que só tem as plaquinhas... Olha a minha, olha a minha. Olha a minha. Não, a sua tá bonita, a sua tá bonita. Junito Paim. Junito Paim tá... É da Austrália. Tá chique. Mas esse aí tá legal. Bonito esse cenário aí, hein? Bota duas prateleiras e bota só as plaquinhas do YouTube. E ele tem duas plaquinhas do YouTube. Significa que ele tem mais de 200 mil seguidores, né? Ele tem um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos inscritos. Deve ser um disso, hein? Nunca ouvi falar desse cara. Não sei quem é esse cara, mas... E ele tem um milhão e duzentos mil inscritos no canal do YouTube. É grande, vamos ver. Esse cara não vai deixar de ser bolsonarista nunca, né? Não. Nunca. Porque assim, com esse número de seguidores, de inscritos e os números que ele tira, ele deve tirar uma grana. Então esse cara, assim, ele vai ser bolsonarista até o final, né? É isso. Então vai lá. Bota ele aí. Pessoal, não sei se vocês lembram do MBL, né? Muitos de vocês até não conhecem o MBL. É o Morro da Cazinha. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. O que ele tá falando aí... Não, não é... Não é... É... Não é especialmente engraçado, mas ele é... Ele tá falando uma coisa que eu acho que é... Que é meio... É até correta. Em que sentido? Muitas pessoas que seguem esse sujeito, que se inscreveram no canal dele e tal, são analfabetos políticos. São assim. São nulidades em matéria de algum conhecimento político. Eles não sabem absolutamente nada. Eles são burros. São gente ignorante. Então, é óbvio que só se você for muito ignorante, muito ignorante, que assim, há dois anos atrás, você tava fazendo comida na sua casa, trabalhando lá onde você trabalha, e não ligava pra política, não tava nem aí. Talvez tenha votado no Lula a vida inteira e tal. Que você, assim, a não ser que você, né, seja um analfabeto político completo, você não sabe quem é o MBL. Simples assim. Simples. Não é possível você não saber quem é o MBL se você tiver alguma proximidade com o debate político brasileiro nos últimos 10 anos. A minha mãe não sabe quem é o MBL. Mas ela também não sabe quem é esse fulano aí. Ela não sabe quem é Sandro Rocha, ela não sabe quem é... Ela não sabe nem quem é o Carlos Bolsonaro, o Flávio... Ela sabe quem é o Bolsonaro porque ele foi o presidente e ela olhava pra ele toda hora e falava assim, esse cara não tem cara de presidente, não tem jeito de presidente, ele não se porta como presidente, esse cara não presta. Minha mãe, que tem 82 anos, ela é uma analfabeta política no CIS. Ela não sabe nada. Ela não sabe, porque ela não liga pra isso. Já se aposentou, tá tranquilo. Ela não se aposentou e tá fazendo vídeo no YouTube igual o Didi Redpill. Ela tá cuidando da vida. Ela tem mais o que fazer. Ela não precisa disso aí pra ganhar dinheiro. Ela já tem a aposentadoria dela, ela já tem a casinha dela. Ela tá tranquila. Então, a minha mãe, se, de repente, na época do governo Bolsonaro, ela falasse assim, nossa, eu amo o Bolsonaro. Pronto, se eu tivesse que casar com um homem, eu casaria com o Bolsonaro, com essa maravilha desse sujeito. Se ela fosse esse tipo de pessoa, ela estaria assistindo a live desse elemento hoje e ele estaria falando com ela, é isso aí. Ó, você não sabe quem é o MBR. Ela não saberia mesmo. Porque a imensa maioria dos bolsonaristas, das pessoas que admiram o Bolsonaro e que vão atrás desses caras aí, que se inscreveram no canal dele, um cara absolutamente desconhecido na política brasileira, eu não sabia quem era esse cara. Eu tô falando disso há 10 anos, pelo menos, e eu nunca tinha visto a cara desse fulano aí. Então, assim, as pessoas que vão atrás desse fulano, óbvio que elas não vão saber quem é o MBR, porque elas são analfabetas políticas. Ele fala pra um bando de gente que não sabe juntar Lé com Cré na política brasileira. Que, ao mesmo tempo em que elas estão aí defendendo o Bolsonaro, elas estão sentadas no colo do Valdemar da Costa Neto. É isso. Essas são essas pessoas. Estão defendendo o Carlos Bolsonaro, estão defendendo o Eduardo Bolsonaro, elas estão assim. É um mundo paralelo dessas pessoas. Então, o analfabetismo político delas tá retratado no analfabetismo político do brasileiro como um todo. Ou em geral. Que encontrou, deram um smartphone na mão da tiazinha que tava só fazendo comida e ela começou a acessar esse troço. E aí caiu nesse cara aí. Então é claro que ela não vai saber que é o MBR. É claro que se um dia ela tiver que falar alguma coisa, ela vai lá no Twitter e vai falar assim Ah, esse MBR é irrelevante. Todo mundo fala do MBR todo dia, o dia inteiro, e é irrelevante. Eu gostei muito do documento, um comentário aqui, professor, do Edgar Araújo. Até uns dois anos atrás, eu não sabia que o MBR existia. Eu não acompanhava nada na política. Até os áudios do Arthur foram vazados. Então eu tenho acompanhado o Arthur e o MBR. Chegou pelos áudios. Você entendeu? Ô, Alisson! Ô, Alisson! Ô, meu Deus! Caramba! Obrigado pelo presente de aniversário do Alisson e de quem entrou antes de começar a live, que eu não sei nem quem foi, mas... Alisson, obrigado aí, viu? Você é uma pessoa muito generosa. Mandou aí pra mim um presentinho de aniversário entrando no clube. Então é isso. Muita gente passou a acompanhar a política. Ó, nós estamos nessa batalha faz tempo, gente. E é compreensível que muita gente que não acompanhava a política nos últimos quatro anos, cinco anos, tenha começado a acompanhar. Porque o Brasil se tornou uma sandice completa. E as pessoas acabaram se envolvendo. A pandemia fez muito isso. O pessoal estava trancado dentro de casa com o celular na mão e começou a acompanhar essas coisas. O brasileiro, em geral, ele não ligava pra política até cinco, seis anos atrás. Não estava nem aí. A direita brasileira, eu falo sempre, era um clubinho do livro. Era meia dúzia de gente que se encontrava em cafeteria, em lançamento de livro, e não sei o quê. Era isso. Não tinha direita. Não tem ainda, tá? Não tem direita no Brasil. Direita organizada, enquanto um... Enquanto um movimento organizado, não tem. É um monte de gente batendo cabeça. Então, nunca teve uma direita organizada no Brasil com lugar, pra fazer, sei lá, congresso como aquele CPEC, que o bolsonarismo importou o CPEC. Mas nunca teve aqui no Brasil congressos conservadores, organizados por um movimento conservador brasileiro. Não, não tem. Nunca teve. Nunca teve. Então, é compreensível que muita gente que acompanha a política hoje não fazia ideia do que era a política brasileira há cinco anos atrás. Eram pessoas que estavam só tentando cuidar da própria vida. E elas foram enredadas na política por causa da pandemia. Ficaram em casa e acabaram se enveredando por isso. Então, esse moço aí, ele é fruto disso. Ele é fruto desse fenômeno. Ele é fruto desse fenômeno. Você vai encontrar textos meus falando sobre política em 2012. Esse cara aí, eu não sei nem onde ele estava. Eu nem sei de onde ele é. Como que é o nome dele? Olha aí, eu não tô conseguindo ver. Ele é... Qual que é o nome dele, Saf? Saf, tá dormindo. Doutor Sandro Gonçalves. Sandro Gonçalves. Eu não tava fazendo live com o... Ele não tá vendendo curso com o Eduardo Bolsonaro? Claro. Eu não faço ideia. Entendeu? Eu não faço ideia. Mas, claro, ele deve ter encostado em alguém e tal e tudo bem. É por isso que ele tá aí. Mas assim... Não. Não é o mesmo, não. É uma pessoa absolutamente irrelevante. Ninguém sabe quem é esse cara. A não ser esses um milhão e tanto que estão inscritos lá que muitos não devem nem acompanhar e tal. Mas é isso. Então, esse sujeito, que eu não sei quem é, talvez seja uma sumidade intelectual e eu tô aqui menosprezando. Mas assim, até cinco anos atrás, essa pessoa não existia. Até o impeachment da Dilma, que foi tocado pelo MBL, essa pessoa não existia. Entendeu? As tiazinhas que acompanham ele hoje também não sabiam. Foram nas manifestações da Paulista, muitas delas foram nas manifestações pelo impeachment. Mas porque tava lá. Camiseta do Brasil e bandeirinha, não sei o que, fora PT e tal. Mas assim, o MBL nunca fez questão de falar o impeachment é nosso, nós que tamo aqui. Não. Então, por isso que as pessoas hoje não fazem nenhuma associação. Porque o grupo nunca quis tomar o impeachment pra si. apesar de ter feito quase tudo. Até indo pra Brasília a pé e tal, aquela coisa toda. Fez toda uma uma coisa midiática em torno do impeachment que funcionou bem pra caramba. E esse cara simplesmente não existia. Porque eu nunca tinha visto a cara dele. E eu acompanhei política há bastante tempo. Então, toca o barco aí. Vamos ouvir o que ele tem pra dizer pra gente já passar a bola pros esquerdos. Eu não quero terminar sem ver. Foi a dor do Bolsonaro em 2018. Depois virou as costas para o Bolsonaro. Inclusive, fez de tudo pelo impeachment do Bolsonaro e se alinhando, inclusive, a partidos de esquerda. É, é uma coisa. Esses caras às vezes repetem essas porcarias. Inclusive, até teve ao lado do PT, só não dividiu o palanque. Mas, fez muitos apoios, menções, ações do PT, da oposição do PT contra o Bolsonaro. Então, assim, eles encararam o Bolsonaro independente do resultado, mesmo que o PT, ou melhor, eles até preferiam que o PT fosse quem entrasse no poder. Deu pra perceber bem isso. A grande questão aqui é que eles já devem estar sentindo um pouco de saudade do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele tinha vários defeitos. Eu mesmo fui um cara que já fiz muitas críticas ao Bolsonaro. Nunca tive... Conver as críticas dele. Nunca fui. É... Era uma crítica dele. Já tive conversas com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro já até brincou. Você puxou a orelha ali, né? Você não devia ter falado isso. Mas... Que crítica, mano! Caramba, mano! Que coragem! Então, assim, sempre um comportamento muito respeitoso. Diziam que o Bolsonaro era ditador, que usava a máquina pública contra opositores. Mas dá uma olhada nisso aqui. MBL na mira da Polícia Federal. A investigação foi instaurada a pedido do Flávio Dino, enquanto ele ainda era ministro da Justiça. Após o Movimento Brasil Livre fazer uma mentira grande demais, uma fake news aquelas gigantescas associaram Lula ao aborto. Pois é. E agora, estão respondendo o crime de calúnia. É isso que a matéria traz aqui pra gente. Matéria do antagonista, né? A Polícia Federal abriu um inquérito pra investigar uma postagem do MBL no X antigo Twitter realizada em agosto de 2023. Então, postagem no Twitter hoje dá inquérito, e dá investigação pela Polícia Federal, em que a gremiação associava o presidente Lula ao aborto. Em 11 de agosto do ano passado, o MBL, coordenado por Renan Santos, fez uma chamada no X, foi uma capinha, uma thumb, para um boletim de notícias do grupo com a seguinte frase, Lula aprova aborto e mudança de sexo. MBL News. Depois, o grupo postou um link com uma live no YouTube sobre o tema. O pedido de investigação foi feito em agosto de 2003, 23, pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Dino é hoje ministro do Supremo do Norte Federal. Na época, o Dino subiu da postagem do MBL. 300 vezes. Até no STF, não é pequeno não. Vamos falar de eleições municipais? Vamos lá. Chega, 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 chega. Ele é político, né? Você sabia, Junito? Não, o que que ele é? É, ele é do Solidariedade. Hã? O quê? Ele é do Solidariedade, pelo menos era até a eleição de 2022, né? Então, a Solidariedade virou o quê? Não lembro. É, ele é de Horizona, em Goiás. Ele é de Goiás. É, Horizona, que eu acho que é a Arizona do Brasil. Que é a Arizona brasileira, é o Horizona. Pois é, ele é isso aí. Ele é político, foi candidato em 2022 e provavelmente não foi eleito, né? Ah, hoje ele não é político, então. Ele tá tentando ser político. É, deve estar, né? Porque ele não aparece aqui como eleito, não, tá? Eu adoro essas críticas que eles têm ao Bolsonaro. Eles falam, não, eu nem sou tão bolsonarista, porque eu tenho várias críticas ao Bolsonaro. Até uma vez, o Eduardo Bolsonaro puxou a minha orelha, ele é, ô, cara, assim não. É tipo, já viram as críticas do Constantino? O Constantino jura que não é bolsonarista porque ele tem várias críticas ao Bolsonaro. A crítica dele é que o Bolsonaro não teve tanta coragem pra dar o golpe em 2021, lembra? Ele teve que se desculpar falando que tava bêbado? A questão toda é exatamente essa, tá? Então, é isso. Ah, ele é, hoje ele é suplente, tá? Ele teve 10 mil votos no primeiro turno, tá? E tem umas casas aqui e tal. Eu sou muito perfeccionista. Pelo amor de Deus. As críticas dele. Ah, eu sou muito perfeccionista com o Bolsonaro. Eu amo demais o mito. Então é isso, tá? Então esse doutor Sandro Gonçalves é um sujeito que que aderiu ao bolsonarismo e aí ele não foi eleito. Então ele tá aí hoje tentando essa sobrevida aí nas redes sociais. Professor, agora uma coisa. Esse cara é grande. Aquele Didi também é relativamente grande. Olha como é fácil você conseguir ser seguidor no bolsonarismo, cara. É gente que a gente nunca viu. Eu nunca tinha visto esse Didi. Eu nunca tinha visto esse cara. Eu tava vendo uma lista tem um monte tem um submundo enorme ali de gente no Instagram ilustres desconhecidos do bolsonarismo com live grande com canal grande e só falando as neiras. No Instagram ele tem 39 mil vírgula 5 seguidores. Ah, não é tão pequeno. Não é tão pequeno o Instagram. Então como é fácil. Ó, você. Você quer virar um youtuber e não se importa em ter caráter? Abre um youtuber falando bem do Bolsonaro que você vai fazer muito sucesso. Junito, eu conheço bem essa lógica, né? É, e eu a rejeitei desde o princípio, né? Desde 2017 quando eu fui parar na lista da falsa direita, né? Que... 2017? 2017. Nossa, antes do Bolsonaro você já tava na falsa direita? Sim. Não, já era. O bolsonarismo começou a surgir em 2017 e aí em 2017 eles já nos colocaram... Você nunca viu essa lista, não? Nunca viu? Sério? É, você... Sério? Eu acho que eu já vi sim. Eu acho que eu já vi sim. Sim, pô. Eu acho que você viu sim. Essa lista da falsa direita... Começa. Alexandre Borges Carlos Andreasa Rodrigo Jungmann Paulo Briguet Paulo Cruzeu Flávio Morgenstern Paulo Figueiredo Hélio Beltrão Rodrigo Gurgel Flávio Quintela Felipe Trelle Rodrigo Constantino Flávio Gordon Ah, tá ali, ó O Saf pôs na tela aí, ó É no Facebook, né? É, a lista da falsa direita no Facebook E assim, você vai ver aí quantos que nessa lista aí hoje... Paulo Figueiredo era da falsa direita É, ele era da falsa direita Mas olha lá, ó Quem sobrou Lá, meu Morgan Na lista da falsa direita que hoje continua sendo falsa direita Então você... De cima pra baixo ali, ó Alexandre... De cima pra baixo Alexandre Borges Certo? Andreasa Falsa direita Andreasa é falsa direita É, acho que o Rodrigo Jungmann também é falsa direita Eu não conheço É... Quem mais? É... Ah, Joyce... Ah, Joyce é de esquerda É, ela não Felipe Moura Paula Rosisca Felipe Moura Brasil E a Raquel Cheirazade de esquerda não conta Então... Paulo Eduardo Martins era falsa direita? Também tava lá Mano, Paulo Eduardo Martins o primeiro jornalista que levou o Bolsonaro a sério Pois é Mas aí, ó Tava na lista da falsa direita Entendeu? Então, essa lista é de 2017 Tá? Então, em 2017 eu já eu já recusei a sedução do bolsonarismo Então, mas eu conheço bem essa lógica porque, tanto é que né dessa lista toda sobraram seis pessoas E dessas outras todas aí muitas delas ganharam muito dinheiro através do bolsonarismo Tem uma pessoa que em 2019 professor alertou sobre isso É muito fácil você ser um bolsonarista e ganhar muito seguidor e muito dinheiro É muito fácil Quem que falou isso? Quem? Em 2019? Não sei Rodrigo Constantino Ele virou bolsonarista ganhou muito dinheiro ganhou muito seguidor É verdade É verdade Ele chegou a falar isso Ele falou Pois é Então é isso Então eu tô bem tranquilo e bem seguro na minha posição de proscrito e de cancelado pelo Bolsonaro Proscrito são eles Rodrigo Constantino e proscrito É isso A gente não A gente não A gente tá no Brasil O jogo virou O jogo tá virando Vamos pros esquerdistas Vamos lá então pros galãs horrendos Ô galera Entra no clube aí Se não Não tá rolando não Se vocês querem essa nova Essa nova Assim eu prometo É que também o Renan me permitiu trazer o que eu quisesse Eu falei Ah eu quero trazer coisa do submundo bolsonarista porque é mais engraçado Ele falou Tá bom Traga Eu falei Beleza Será que o pessoal vai gostar? Não sei Vamos ver Se vocês querem continuar que eu fique trazendo coisas do submundo bolsonarista do submundo da esquerda coisa diferente Porque a gente tá sempre reagindo às mesmas pessoas Falando às mesmas pessoas Eu quero começar a trazer gente desconhecida ou que a gente não conhece no nosso meio E pra isso vocês precisam entrar no clube pra continuar live Senão o Renan o Renan vai me demitir Senão deixa de fazer sentido Se não tiver legal pro público A gente tá testando como a gente falou a gente tá Obrigado.